Gente, minha amiga me acordou de um jeito muito diferente. Nessa época eu tava com uns 19 anos e ela com 25. Então ela era aquela amiga mais velha e eu me espelhava nela, sabe? Tipo assim, toda vez que a gente ia pra uma balada, ia pra algum lugar, ela sempre ficava com os homens mais bonitos, os homens chegavam nela, assim, parecia que ela tinha, sabe, uma energia, assim, ela tinha um charme. Eu não sei o que era, mas assim, várias vezes, todo lugar quase quando a gente ia, os homens chegavam nela. Ela era magrinha, loira, assim, um cabelo comprido, só que ela tinha um, sabe, ela era muito simpática. E nesse dia, nós tínhamos saído um dia antes, né, a noite anterior, curtimos pra caramba, tínhamos ido num show do Bruno e Marrone. E aí chegamos lá, bebemos pra caramba, tal, curtimos o som e fomos dormir na minha casa. Falei, amiga, dorme em casa hoje pra você não precisar sair dirigindo sozinha. Ela falou, tudo bem. Dormimos e na época a minha cama era uma cama solteira, só que ela tinha um colchão embaixo, assim, sabe quando puxa? E aí ela dormiu ali, então eu deitou na parte de cima, ela deitou na parte de baixo, fomos dormir as duas, dando muita risada, lembrando tudo que nós tínhamos feito no show. Coisas de amigas quando estão dormindo juntas, batendo aquele papo. Até que, de manhã, eu acordo com a minha amiga, com a mãozinha, assim, por cima, né, que ela tava embaixo, ela ajoelhada de frente pra minha cama, tipo assim, passando a mão, assim, em mim. Aí, início, eu me mexi, aí, abri o olho lá na minha frente, assim, eu falei, amiga, falei, nossa, já acordou, eu morrendo de sono, já acordou, o que aconteceu? Falei, o que foi que você tá passando a mão em mim, assim, tá doida? Né, tipo assim, achei estranho. Mas até aquele momento, gente, eu tava super tranquila, eu não tinha pensado nenhuma maldade, nada, até porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência com mulher. Tipo assim, a não ser assim, né, amiga, tal. E aí, ela acordou, assim, aí ela ficou me olhando, eu falei, amiga, tá tudo bem? E ela, não. E ficava assim, olhava pra mim, passava linho, assim, eu ficava, amiga, o que que foi? E ela me olhando, assim, sabe aquele olhar de desejo? E eu tava com uma blusinha, blusinha de pijama, de alcinha, eu lembro até hoje, gente. Era de alcinha, aquele tecido bem levinho de pijama, meio geladinho, assim, que fica, tipo, bem larguinho, bem gostosinho. E ela ficava olhando pro meus seios. Aí, ela vira e falou, amiga, eu tive um sonho. Aí, eu peguei e falei, que sonho, eu tô da enginha, que sonho, amiga? Ela, sei lá, eu sonhei que a gente tava se beijando, se tocando, fazendo um, sei lá, uma massagem com o corpo, uma na outra. Aí, eu falei, fiquei olhando, assim, tipo, ouvindo ela falar, aí, como assim, se beijando? Ela é amiga, beijando, assim, ela falou, toda amiga faz isso. E aí, eu, né, do interior, tinha acabado de me mudar pra cidade grande, fiz amizade com ela, tava me espelhando. Aí, eu falei, toda amiga faz isso. Eu falei, mas eu nunca fiz. Aí, ela, você nunca fez com nenhuma amiga? Aí, eu falei, não. Aí, ela falou, e se a gente fizesse pra selar a nossa amizade, assim? Só que aí, gente, eu confesso pra vocês que aí, eu já senti que ela tava, eu falei, hum. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito, tipo, eu fiquei olhando pra ela, fiquei curiosa. Aí, ela virou e falou, vamos fazer. E isso, ela continuou passando a mão aqui, assim, perto do meu pescoço. E aí, eu de camiseta, camisetinha, né, do pijaminha de alcinha, ela foi descendo a mão. Aí, eu falei, ai, amiga, será que... Ela falou, amiga, relaxa. E vamos, deixa que eu for te conduzindo. Você é novinha ainda, eu vou te ensinar várias coisas. E aí, eu peguei e falei, nossa, amiga, mas eu tô me sentindo, sei lá, nunca fiz isso. Ela falou, então, amiga, é porque... Aí, ela falou desse jeito. Lá no interior, vocês não estão acostumadas aqui. Nossa cabeça é mais aberta e tal. Ela falou, eu vou fazendo em você, eu vou tocando em você, você vai tocando em mim. Aí, você vai conseguir descobrir os pontos do seu corpo que você gosta. E aí, eu achando, eu falei, ah, tá bom. Só que nisso, gente, eu tava com muito medo. Porque eu nunca tinha, tipo, nenhuma mulher tocada no meu corpo. Claro, eu já não era mais nenhuma virgem puritana. Já tinha saído com alguns meninos, mas nunca com nenhuma menina. Aí, eu confesso pra vocês que ela começou a passar a mão no meu corpo inteiro. E ela não fazia nada, ela só ia passando a mão, passando a mão. Gente, meu corpo foi arrepiando, arrepiando. O corpo inteiro, eu comecei a me tremer. Eu falava, amiga, para. E a minha respiração ofegante. Aí, ela foi descendo a mão. E ela ficou perto da minha virilha. Ficava, não, deixa que eu vou massagear a sua virilha. E eu, gente, fui me retorcendo, me retorcendo. Ela, coloca a mão em mim também. Aí, eu falei, eu não consigo. E eu fiquei travada, gente. Porque tava muito bom. Muito bom mesmo. E ali, eu fiquei naquela, ó, tá muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, nossa, tô tendo uma experiência com uma mulher. Eu ficava, será que isso é certo? Será que não é? Eu sou do interior. Nunca ninguém me falou isso. Eu nunca fiz isso com as minhas amigas. Só que aí, gente, eu confesso pra vocês que tava tão bom que eu acabei me entregando. E aí, ela foi me tocando, me tocando. E sem ela, gente, colocar a mão, né? Na minha calcinha ou por dentro. Eu fui... O meu corpo, ele foi tendo vários espasmos. Vários espasmos. Que eu fui ficando toda molhada. Quando ela olhou, assim, que ela tava passando a mão, ela falou, amiga, você tá encharcada. E aí, eu falava pra ela, não para, não para. Eu acho que aquilo que eu vivi, ou então aquela situação de tá, sabe? Tipo assim, de uma mulher tá me tocando e ser toques totalmente diferentes. Porque assim, eu já tinha saído com homens várias vezes. E aí, os homens, geralmente, né? Faziam um pouquinho de preliminar e já queria ir pros finalmentes. E com ela foi ao contrário. Ela fez... Eu tive uma experiência com a minha melhor amiga. Só que ela, em nenhum momento, ela, tipo... Ela não me beijou nesse dia. Ela não pôs a boca em mim. Ela só foi tocando com a mão suavemente. Em todas as partes do meu corpo. E aí, quando chegou, assim, lá naquela parte que eu falei, nossa... E ela ficava passando o dedo, assim, suavemente na lateral. E ela ficava brincando, porque eu tava com aquela lubrificação. Tava daquele jeito. Essa foi a minha primeira experiência com uma outra mulher. Ah, gostaram dessa história, né, gente? Eu confesso pra vocês que eu li ela umas três vezes antes de passar pra vocês. Que eu achei uma história e eu falei, nossa senhora! Bom, quero saber o que você achou dessa história. Comenta aqui embaixo. E me conta também, meninas que estão assistindo. Vocês já tiveram alguma experiência com uma amiga? Ou os meninos também? Me contem aqui embaixo. Inclusive, já se inscreva no canal. Dá um like. Tem vídeos aqui pra todos os gostos. E também vou deixar lá na descrição os meus treinamentos, o meu site, que é bem quente. Vou deixar também pra vocês o Pix aqui do canal. Porque se você entrou, gostou, falou, eu quero ajudar esse canal, eu quero que o canal cresça, eu vou ajudar a Joyce. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Porque a sua opinião é muito importante pra que eu continue fazendo vídeos como esse. Se quer que eu conte a sua história aqui, a sua história real, aquela história que arranca suspiro, ou então arranca um gatilho, ou então faz com que sirva de alerta, ou então de motivação pra outras pessoas, mande essa história pra cá, porque quem sabe eu não conto ela aqui pra todo mundo. Beijos!